Muito bem, gente. Aqui vocês vão ver um conteúdo sobre o barroco. Então, eu vou falar um pouco sobre o período, sobre as características, que pra mim eu acho que é o mais importante. No final, depois que vocês assistirem este vídeo, vocês vão responder algumas perguntas, que vai ter um feedback imediato quando vocês acertaram, quando vocês erraram. E a ideia é a seguinte, vocês estudarem e isso servir também como plataforma pra poder preparar algumas aulas, tirar algumas dúvidas e tudo mais. Então é o seguinte, a gente vai falar sobre o barroco e pra que a gente fale sobre esse período, de forma bem rápida, bem resumida, vamos começar entendendo o seguinte. Lá na Alemanha, que ainda não estava unificada, lá em meados do século XVI, o Martinho Lutero publica as 95 teses na qual ele critica a Igreja Católica e ele rompe com a Igreja Católica, porque ele não concorda com a cobrança de indulgências. Inclusive tem um filme do Martinho Lutero, muito legal, que vou recomendar depois aqui pra vocês, porque é muito interessante que vocês assistam. E aí, o que é legal de vocês verem sobre isso? Que o Lutero, ele buscava romper com muitas das coisas que pra nós hoje são muito comuns. Então, por exemplo, pra ele era inconcebível que as missas não fossem feitas na linguagem local. Elas tinham que ser feitas em latim, porque para os padres aquilo ali era linguagem de Deus. E era estranho, porque as pessoas não entendiam o que estava rolando ali. E outra coisa, você tinha que pagar pra ir pro céu. E isso não era legal. Então, essas 95 teses são todas voltadas pra contestar isso. Só que a Igreja Católica não deixou barato. Então, ela vai convocar o Conselho de Trento. E aí, vocês vão ter, aqui nesse período, no século XVI e indo pro século XVII, que é onde o Barroco se situa, o que se chama de reforma, no caso do Martinho Lutero, porque eles são a reforma protestante. Daí, você tem as religiões protestantes, ou o protestantismo, na qual você tem o luteranismo, no caso do Martinho Lutero, aí você vai ter o anglicanismo, lá na Inglaterra, você vai ter os calvinistas, na França. E eu sei que tem alguma coisa ali, lá da Holanda, mas eu não lembro agora qual a denominação. E aí, nos Estados Unidos, você vai ter os presbiterianos, mas aí os presbiterianos já são uma facção muito radical dos anglicanos, que foram expulsos, aquela coisa toda. Então, tudo isso acontece nesse período. E aí, quando a Igreja Católica faz o Conselho de Trento, vai chegar na contra-reforma. E aí a contra-reforma é aquela medida na qual a Igreja Católica chega e diz assim, olha, vai dar ruim se a gente não se mexer. Só que aí, vamos fazer um comparativo. Quando a gente fala da Igreja Católica, a Igreja Católica tinha uma série de regalias para os padres. Por exemplo, o padre podia se casar, cobrar a indulgência não era pecado, mas ok. Aí chega o protestantismo e fala, olha, você não é obrigado a doar dinheiro pra gente. Deus quer que você trabalhe, que você erga uma propriedade e tudo mais. Não é à toa lá que o Weber vai dizer que é o protestantismo que vai ajudar o capitalismo a surgir. Mas isso daí é coisa pra vocês perguntarem pro professor de história ou de filosofia de vocês. Então, o católico vai dizer o seguinte, pra gente conter isso daqui, a gente vai deixar a religião católica ainda mais rígida. Então, vamos declarar o voto celibatário pro padre. Vamos também, nesse meio tempo, aproveitar e matar todo mundo que for contra a Igreja Católica, forçar a conversão, deixar a Inquisição ainda mais rígida, forçar as colônias, no caso de Portugal e Espanha, a cumprirem com a religião cristã e aumentar o processo de evangelização. Guardem isso, porque isso aqui é super importante no barroco. Então, se antes você não tinha um processo de evangelização tão forte no Renascimento, no período das grandes navegações, aqui você vai ter um processo bem punk. Então, o Conselho de Trento serve pra isso. A Ordem dos Jesuítas ganha uma força muito grande nessa época. E aí, em 1578, lá na África, na região de Alcácer-Kibir, o Dom Sebastião morre. E como se não bastasse, o Dom Sebastião deixou o herdeiro e, na verdade, não é que ele morre somente, ele desaparece. Tanto que fica aquela coisa bem lendária. É uma coisa quase como o Rei Arthur, pra mitologia portuguesa, de que eles vão ter o rei deles de volta. Porque aí, nessa época, o Felipe II, ele assume o trono. Porque o trono tá vago, o Felipe II, ele é o herdeiro mais próximo, então ele passa a tomar controle de Portugal. E aí, deixa eu só até ajustar o microfone, o Francis Bacon, ele cria o chamado empiricismo. Cria não, né? Eu acho que criar é um termo muito estranho pra falar em filosofia. Ele concebe o que a gente chama de empiricismo, que seria uma teoria na qual o mundo é percebido pela experiência. Então, a gente pode dizer assim, por exemplo, para o barroco, isso é muito interessante, porque como o mundo é empírico, o mundo é percebido pelos sentidos, então tudo é válido de acordo com o que você sente e enxerga. E isso causa uma angústia muito forte na questão do homem na virada do século para o século XVII. Esse é considerado também um período muito tenso, porque aqui você tem uma polarização, se vocês acham que polarização é uma coisa nova na história do mundo, estão muito enganados. O mundo é polarizado desde que o mundo é mundo. Então a gente começa até aqui a questão do barroco, já sendo bem polarizado, na qual você tem o protestantismo e o catolicismo, céu e inferno, redenção e pecado, culpa e virtude, esse tipo de coisa. E aí vamos aproveitar e falar do barroco que eu já falei de história demais. Aqui são algumas características que eu gostaria até de apontar para vocês. O primeiro aqui que eu sinalizo para vocês é a questão do conflito entre corpo e alma. Quando a gente fala de barroco, a gente está falando, sobretudo, de algo que, pelo menos para mim, é muito complexo, que é o seguinte, existe uma dualidade muito intensa. Quando a gente fala de conflito entre corpo e alma, a gente sabe, pelo menos até onde a gente enxerga, que o barroco nos diz, de forma bastante categórica, que se você tem uma alma, se você tem um espírito, ele tem que ir para o céu, inevitavelmente. Só que para isso ele precisa passar por todas as provações aqui no terreno, aqui da Terra, na órbita terrestre. Como se não bastasse, a Terra é cheia de pecados, de vícios, de um monte de coisa. Então você sabe que você é um pecador fadado ao fogo do inferno. E que sua alma imortal tem que ir aos céus. Então, esse conflito é muito interessante, porque você vai ter um escritor como Gregório de Matos, na qual é um escritor que vai falar de uma poesia super bela para criticar a vaidade. E no outro canto vai fazer uma poesia erótico, sarcástica, bastante interessante também. Mas assim, considerando a poesia muito baixa. Quando a gente fala de arte rebuscada, é aqui que a gente tem um problema muito sério do barroco. O barroco é muito exagerado. O barroco é a hipérbole personificada. Os quadros do barroco são sempre quadros com muito sofrimento, muito sangue, muita luz, muito contraste. O que nos leva, no caso do campo da poesia, a questão da passagem do tempo. A passagem do tempo é muito importante para o barroco. Porque você sabe que está fadada a morrer, mas o que você vai fazer da tua vida até lá? Isso é um questionamento que aparece muito quando a gente fala sobretudo da poesia. A prosa não pega tanto isso, mas a poesia pega bastante. Então, quando a gente fala da passagem do tempo, o tempo passa. E o que você vai deixar de virtude? O que você vai deixar para que a sua alma possa transcender? E nisso vão surgir duas grandes correntes dentro da literatura. O cultismo e o conceptismo que eu vou explicar para vocês mais para frente. Aí eu coloquei a arte e a busca exagerar de novo porque eu sou idiota, acabei não mudando aqui. E você vai ter a questão do dualismo. Toda arte barroca trabalha com contraste. E ela se contradiz. Ela trabalha com hipérbole, trabalha com paradoxo. inclusive vocês vão ver muito paradoxo na arte barroca. Isso é muito frequente. Então, é isso que vai acontecer. E como se não bastasse, é sempre os extremos. O bem e o mal, a luz e a sombra, o pecado e a virtude. Então, sempre vai ser desse jeito. E é aí que a gente começa a tentar entender como que essas concepções do barroco funcionam. ocultismo é a questão da forma. Quando a gente fala aqui de forma, eu vou até marcar aqui para vocês a questão da forma. Vamos pensar que a forma aqui, ela se dá sobretudo quando a gente fala de linguagem. Forma é linguagem. Forma é a maneira como se escreve. Então, quando a gente diz linguagem, a gente diz palavra, a gente diz construção sintática. Aí vai utilizar o hipérbato, que é quando você muda a ordem. Então, a gente vai ver nos exercícios para vocês verificarem hipérbatos. Há metáforas extremamente complexas. complexas. Então, é muito difícil de trabalhar com as metáforas no barroco, porque são textos de construções muito difíceis, muito rebuscados. Então, é assim, é difícil de entender para muita gente o que o barroco quer falar. Há jogos de palavras, então, de repente, se eu utilizo uma palavra no começo do texto e depois vai aparecer no final do verso algo muito parecido. Então, há um jogo de palavras bem interessante e o vocabulário é extremamente rebuscado, porque tinha que ser algo obscuro. E isso começa com esse cidadão aqui, o Góngora. O Góngora era um escritor espanhol que prezava muito por uma literatura mais hermética, por uma literatura mais fechada. Então, é interessante quando a gente fala de barroco que a literatura cultista do, no caso, do Góngora, ela se pauta sobretudo na questão de ser muito complexa. E vocês vão notar tanto que no cultismo quanto no conceptismo são todos escritores espanhóis. e isso não é à toa. Como Portugal fazia parte da Espanha nessa época, não era mais um país autônomo, então o nosso barroco é de influência espanhola. Tudo nosso barroco é influência espanhola. Então, quando a gente vai pensar aqui, nessa questão desse vocabulário rebuscado, principalmente, é o Góngora que inaugura isso. E aí vamos chegar no conceptismo ou conceitualismo ou conceitismo. esses nomes todos estão corretos. Aí você não tem tanto a questão da linguagem, embora também vai ser uma linguagem difícil. Quando a gente fala de conceitismo, a gente está falando quase sempre de prosa. O cultismo aparece mais na poesia, tanto que o Gregório de Matos, a maior parte dos textos dele são textos cultistas. A maior parte, não todos. E aí o Antônio Vieira, que é o outro lado, são textos conceptistas. E aí você começa a ter uma coisa que é muito legal, que são as ideias. Então, as ideias elas são mais fortes. Muito, muito mais fortes. Então, quando a gente fala da linguagem, do uso da linguagem aqui, é justamente para isso. a linguagem conceptista, ela trabalha muito com retórica. A retórica vai se basear, por exemplo, no uso de paradoxos, no uso de contradições, no uso de comparações, vai trabalhar também com oxímoros, que são os opostos, aquela coisa toda. Por quê? Porque o conceptismo precisa te convencer. E quem vai ter essa coisa conceptista é esse cidadão aqui, que é o Quevedo. O Quevedo, ele era um padre, olha que coincidência, miserável, lá na Espanha, que se opõe à doutrina da igreja. Não é à toa que o Antônio Vieira também, como um grande conceptista, vai se opor à doutrina da igreja católica. Porque o conceptista trabalha muito com a razão, com a lógica. Então, ele não começa a ver muito sentido em certas práticas. Então, o Antônio Vieira vai ser convidado a se retirar em determinado momento, da mesma maneira que vai acontecer com vários outros escritores, como o próprio Gregório de Matos, quando começa a criticá-la, o governo e tudo mais. Então, isso aqui é uma introdução para explicar para vocês o que é o barroco. Então, vocês podem, não mais lhe dando no livro didático de vocês, ou fazer uma pesquisa pela internet e tudo mais. E, a partir daqui, vocês respondam os questionários que estão nesse formulário. vocês podem reassistir esse vídeo quantas vezes vocês precisarem para vocês responderem. Caso vocês precisem consultar sobre figura de linguagem e tudo mais, eu recomendo um site que eu também vou deixar aqui para baixo para vocês o site sobre figura de linguagem e tudo mais. Então, por favor, respondam o formulário para a gente poder, depois, nas aulas, tirar algumas dúvidas e comentar algumas coisinhas. para vocês.